E salve galera, beleza? Voltamos com mais Tatix Ogre. Vamos fazer o último templo aqui? Geku, acredito eu. Gage a gente já fez. E é o templo da terra agora. Vambora. Não tem nem o que pensar. Oh, Vaza, deusa da terra. Deixe-me entrar no seu santuário sagrado. Vamos entrar. Terra ganha... Terra é fraca contra vento, né? Então o Canopus vai brilhar. Beleza, eu vou deixar a Katia. Vou tirar a Osma, vou tirar a Juna, vou tirar a Honglun. Eu vou tirar todo mundo. Azeustan vem, sai você, guildas fica, sai Aricele, Canopus fica. Acho que eu estou com um machado novo nele aqui, roubado pra cacete. Deixa eu ver os itens que ele pode equipar. As armas que ele pode usar, acho que está bom. Azeustan está com qual espadinha? Uma Kukiri. A Ringfire dele está forte. Brigandini. Baldur Gauntlet. Wyrmscale, vamos colocar aqui nele. Ele está bem forte, o Azeustan. Kátia, acho que eu vou equipar na Kátia uma skill bem roubada, galera. Deixa eu ver aqui, vou tirar esse Judgment dela. Vou colocar a Thunderburst nela. Beleza, agora sim. Irmão, agora a Kátia vai dar muito dano. Não, Kátia, tirei sem querer. Vou tirar o Guildas, vou colocar alguém de vento aqui. Sistina. A Sistina é uma das melhores personagens que a gente colocar aqui. Hum, é tu mesmo, Sistina. Vambora. Vou botar você aqui, você aqui. GG. Vamos ver os inimigos que tem para a gente enfrentar. Nossa, só tem espírito. Só tem zumbi. Embora. Esse é o último templo que faltava para nós. Templo da Terra. Eu não sei o que vai acontecer depois. Se a gente vai liberar o templo das trevas. Me dá luz. Talvez sim, talvez não. Bora lá. Pura. Ele, Sistina. Ah, ele está com o buff de defesa ativado. Não perde vida. Vem para cá, Danny. O meu rabo desses espíritos aqui. Esse bicho aqui é de chilo. O Danny consegue matar ele. Vamos ver um negócio aqui. Thunderburst é 70. Vamos dar Wisp Light, vai. Engraçado. Puxa, eu dei mole. Parece que Terra ganha de... De vento. Ou não? Ah, não. Vento ganha. Terra ganha de raio, pô. Ele bateu na Katia. Eu pensei que ele tivesse arrancado vida dela, mas... É, tido bônus de dano. Nossa senhora, Kanopus. Eita personagem para ser roubado, hein, Kanopus. Ahn... Vem para cá, Zeustan. Temido pirata. Eu estou com um revólver novo para ele. Uma Ring Fire. Mais um para ele. Extremamente roubado. Eu não vou exorcizar esse esqueletinho ainda. Esse espíritozinho vai ficar aqui. Eu vou curar a Cistina, coitada. Apanhou. Não merece apanhar, não. Pegar o Crítico. E bater. Nossa, não morreu. Quase morreu. Vamos vir aqui e bater nesse espírito aqui, que é melhor. Homem. Pluckstar. Mas a gente não tem MP para usar. Pluckstar. Vamos vir aqui e catar MP aqui nesse lado aqui. Pluckstar. Pluckstar mata aqui. E vem para cá. Proteger os personagens aqui. Deixa que o Denim cuida dos inimigos ali. Deixa que eu consigo matar esse inimigo aqui com o Knopf. O crossbow dele. Morreu. Eu não vou ter espolho. Eu vou ter que exorcizar o bichinho que caiu aqui no chão. Na real, eu não vou exorcizar ninguém, sinceramente. Eu vou guardar. Para quando a gente estiver quase matando os inimigos juntos, aí eu exorcizo pelo menos... Pelo menos um dos que forem morrer. Melhor do que... Exorcizar os inimigos agora e se ferrar. Pisco Light. Pisco Light. Vou guardar um MP para bater os inimigos, mas eu vou primeiro acertar esse doordo aqui. Caramba, a gente dá dano nele, mas ele é muito forte, cara. Se golem. Trezentão. Quatrocentos. Eu vou dar um tiro normal. Deixa eles com a vida baixa. Aí finaliza todos eles juntos depois. Melhor do que ficar gastando ressurrec... Exorcismo nos inimigos e... E eles não morrerem no turno que a gente quer. Droga, eu não consigo ir para o lado que eu quero, não. Pera aí. Vamos matar esse esqueletinho aqui, vai. Vai tomar. Morreu. Beleza. Pegar essa espadinha. Cacete. Vamos dar um dano em área aqui. Nossa, deu setecentos. O Canopus está... O Canopus está tão forte assim. Caramba. Opa, bloqueei. Alguns inimigos a gente vai ter que exorcizar. Outros eles vão ter que ficar por aqui mesmo. Vamos exorcizar o dali de cima, que está longe dos aliados. Aí eles não vão conseguir bater. Meditate. Lucky Star. Olha o Thunder Burst aqui. Vamos testar o Thunder Burst, ver como é que está. Nossa. É uma skill mediana, né? Não dá tanto dano assim, não. Mas é boa. Agora... Não sei se compensa exorcizar todos os inimigos com esse Golem. Esse Golem enchendo o nosso saco. É melhor focar ele até a morte. É melhor focar ele até ele cair. Vamos lá. Scatter Shot não vai dar o dano que precisa. Mirage não chega lá. Atonement. Inclencia. Cara, não tem como fazer nada nesse Golem, não. É melhor. Hum, eu acho que dá pra encerrar a vida daquele golem ali em pouquíssimo espírito. Vamos lá, canopus. Toma. E então, nossa cara, esse machado novo é uma maravilha. O dano que esse machado novo dá nos inimigos é muito bom. Hum, vamos lá. Vamos exorcizar esse esqueleto aqui, que ele tem muita vida. O problema de esqueleto é o tanto de vida que eles têm. Isso aqui não vai dar dano. Wisp Light vai dar pouco dano. Vou dar Wisp Light. Pelo menos eu dei crítico com uma bolinha. Nossa, ele... O bicho pra ser resistente, hein? Esse golem aí, hein? Nossa, cara, não dá dano. Bom, uma escada short na caveira ali. Vamos ter que ir pra cima desse bicho e dar o melhor que a gente tem aqui, senão ele não vai morrer nunca. Eu vou dar Boon of Swift neles no canopus, vai. Ele poderia atacar mais rápido. A caveira ali não levanta. A caveira ali não levanta. Vamos vir pra cá, vai. Desse jeito eu consigo acertar o inimigo que levantar daqui desse lado. Eles levantam sem MP. É isso que é mais engraçado com esses inimigos. Vai tomar. Tá quase morrendo o golem. Ô bicho pra ser forte, hein? Esse bicho... Não morre nunca esse golem, cara. Vamos exorcizar... Esse esqueleto aqui. Wisp Light. Lembrando que se o golem morrer, ele não levanta. E esqueleto levanta. Nossa senhora, cara. O MP dele é infinito, cara. Vamos lá, assistindo. Mata esse bichinho. Conseguimos, galera. Acredito eu que conseguimos. Deixa eu ver aqui. É só bater no golem agora. Caramba, mano. Primeira batalha. Provável que a gente... Olha... Crist... Cristalos. Maravilha. Cristalos a gente precisa pra craftar umas paradas. É provável agora... É provável que venham os golems a mais, né? E a gente vai precisar... De um mago... Com a habilidade de tirar essas habilidades do golem. Não, não tem. Olha, um Lich. Não, Necromancer. É, parece que os inimigos da terra... São todos Necromantes, né? Vamos pegar essa habilidade aqui. Major Hill. E vamos colocar... Exorcismo no Donalto. Um Exorcismo nível 1, vai? O Danny também tem Exorcismo. Vamos tirar dele o Annihilation. Vamos colocar Exorcismo. Pronto. Não precisa mais se preocupar. Ih, cadê... Personagem? Vamos trazer a Daniela. Que é a nossa Necromante. Ela tem umas habilidades de não deixar inimigo nascer. Consecrated Dead. Previne que os mortos-vivos renasçam. Vamos pegar isso aqui. É uma habilidade muito útil. Ela não deixa os inimigos mortos-vivos nascerem. O que que Curse faz que eu esqueci mesmo? Deixa eu dar uma olhada... Uma lida aqui em Curse rapidão. Bem que não tem a descrição, né? Do que que a Curse faz. Ok. Beleza, vambora. Se tivesse Golem, eu ia trazer uma Maga do Vento. E ia pegar as habilidades de matar Golem com ela. Não vou nem chegar perto daquele Berserker ali, mano. Gelo... Gelo dá dano em... Gelo dá dano em... Vento. Fica longe. Fica longe. Meditate. Consecration. Vamos vir aqui com ela? Olha que foda. Bite Force. Pronto. Enchi o MP. VG. Tá cheio o nosso MP. Denning. Vem pra cá. Derrotar as caveiras aqui em cima. Vem pra cá com a Kátia. Whisky Light. Tome. O Donalto vai ter que exorcizar o corpo desse carinha aqui. Não tem o que fazer, não. Vamos buscar aquele loot ali. Acho que o Canopus consegue vir aqui, né? Meter flechada nesses inimigos aqui. Tome. Vem aqui com o Azul Stun. Ele é fraco contra... Ah, não vai acertar. Ele não acerta o cara ali. Vem pra cá pra cima, então. O Benz... O Benzack vai vir na... Ah, ele não conseguiu chegar. Um pouco, ele não conseguiu chegar na gente. Se ele tivesse chego, ele dava um porradão na gente. Vem pra cá. Destina, não consegue acertar ninguém. Vou bufar o Canopus. Tome. Tome. Ah, vamos lá. Ih. World of Pain Não matou Consecrated Ground Pronto, não revive mais, se ferrou Hum, vamos exterminar esse cara aqui logo Donalto pega o loot aqui Canopso sobe aqui Tomara que ele dê crítico, hein Tomara, hein Não deu, uma pena Crítico é muito forte Eita Necromante pode dar dano e curar Uma habilidade bem bacana Vem aqui, pega aqui Dá pra matar? Dá pra matar Boa Necromante Vai tomar mais dano da Katia, se não me engano Nossa, tomou muito dano Caramba, eu tô sem Eu tô sem ter como ressuscitar Olha que droga É, tô sem MP pra curar os aliados Com o Donald Olá, Zeus Dá um tiro nesse bicho aqui Morreu, fantasminha camarada Correio Correio Tem cento, quem vai matar? Um porradão com oito cento Que dano mata ele? Não mata Morreu Morreu, ainda tomou duzentão na cara Vem pra cá Caramba, não acerta inimigo Aqui em cima acerta Não acerta? Deixa eu ver Cara, não acerta Tá de sacanagem comigo Tá, vamos vir pra cá então Vamos pegar esses inimigos No próximo turno No próximo turno Eu acabo com eles Crescida Tem como acertar ali? Não Vamos pegar o loot aqui, vai Dá pra jogar curse nesse inimigo aqui? Vamos jogar aqui Como assim? Como que ele encheu a vida? Ou eu diminui a vida máxima dele? Eu não sei se ele encheu a vida Ou eu diminui a vida máxima dele? Agora eu tô bugado aqui Canopus vai atacar primeiro Vamos lá Do... Caralho, não acerta o inimigo, mano Sankton Flare Acho que eu consigo matar o necromante, vai Caiu lá embaixo Bora lá Sistina Sistina Ventinho na cara Não dá pra acertar o inimigo Vou acertar os outros juntos Cura Se eu der vento nesse inimigo aqui Eu acerto os aliados Agora eu posso acertar você, esqueletinho Toma Nossa Cacete Beleza Vamos pra baixo Não tá tão ruim esse templo aqui, não Esse templo tá mais fácil que o do fogo lá Ah, agora tem um golem aqui Se ele tiver Gordian Broadenforce É, ele tem Broadenforce Ele não tem aquele Gordian Lock Que é roubado Mas eu vou levar um mago ainda assim Vou levar a Jolene Que é a nossa maga do vento Vou colocar na Jolene A habilidade de matar golem Golems Bane E é isso Cadê o Petrify da Jolene? Cadê? Petrify Burst Pera, a Jolene podia usar uma Uma Sorceress Robe, né Depois eu vou dar um upgrade na roupa da Jolene Pra ela usar uma roupa melhor Tá precisando de uma roupa mais roubada Até lá, vambora A maga do vento Simbora A gente tá num... A gente tá num lugar ruim, né A gente começou embaixo Os inimigos estão tudo lá em cima, cara Tonalto, fica parado aqui Sobe não Eita porra Já começou a tomar flechada Vambora Bater nesse bicho aqui com o Canopus Tomar Eu demorei a trocar o machado do Canopus, hein, galera A gente ficou um tempão com o mesmo machado Nada de trocar Não dá pra acertar a outra com a pistola aqui Ó a merda, cara Eu vou ter que vir pra cá pra... Deixa eu ver Caramba, não acerta Droga Droga Vamos vir pra cá Ufa dano, Jolene Ah, Jolene Não Opa, deu parry Caralho O Donalto não intriga a MP, não Ah, vamos vir pra cá pra cima Ou pra cá Vamos vir pra cá pra cima Vai Eu vou matar os inimigos com a cistina É o jeito Meu Deus Não intriga a meditante, não O jogo não quer que a gente ganhe, não O jogo odeia a gente Agora sim Agora ativou o Meditate aqui Tá, vamos vir pra cá pro meio Deixa eu ver aqui 200 287 Quanto de dano eu dou com Dead Shot? 300 É melhor matar ele Melhor dar um Dead Shot Arrancar a vida dele Do que ficar fazendo Dano em área ali Tome Vamos andar pra cá Os arqueiros deles são tão fraquinhos Eu vou exorcizar esse esqueleto aqui pra ele não dar mais trabalho Não quero ter trabalho com esse inimigo não Sinceramente Um esqueleto com Rampart Aura É muito ruim de lidar É muito bom Lutar com esses inimigos não Inimigo chato Vamos vir aqui E dar vida Na verdade a gente usa o Life Force Pra sugar magia do inimigo Não é pra ganhar vida Vamos vir aqui Eu vou descer ali Depois eu vou matar aquele golem ali Vou pegar essas cartas aqui É bom dar dano nos dois Vai Vou ficar tentando ruxar ninguém não Caramba Consegui escalar aqui? Que estranho A Cistina não escala aqui Eu jurava que ela conseguiria escalar esse lugar aqui Não faz sentido ela não poder escalar Que zoado Que estranho Tá, eu vou dar boom of swift Lens em mim Próximo turno eu bato nisso Tendo em área Tempestade Hum hum Será que dá pra sentar aquela arqueira ali em cima Não dá Vou dar um tirão de revólver aqui Dona Não dá pra sentar aquela arqueira ali em cima Acorda e cura topamos a kátia o canopus já dá para dar hit kill nessa 550 vai dar hit kill vamos vir aqui agora depois que os inimigos fizeram os paranauê deles a gente agora acaba com eles vai ser difícil matar escola mas a gente consegue o ponto de vida tem o gole o negócio mil e seiscentos seu deputado no gole para que eu reduzo a vida máxima dele a mil e trezentos reduz a vida máxima eu sei que o cursi fosse só um show off mas ele reduz a vida máxima e faz o inimigo apanhar mais ainda ao que parece se eu soubesse que era tão bom assim eu usaria em todas as ocasiões dá para matar os dois ali eu vou matar um só eu vou matar um só eu não vou matar os dois não 148 200 é o que saber vou focar esse cara aqui vai estar aqui embaixo era uma mulher que é uma mulher deixa o golem bater fazer os paranauê dele à vontade enfim pronto o Drankin Girl nao Rangin Girl toma quase matou o esqueleto mas não ae não e tirar o cara é o seguinte eu preciso curar os personagens vamos curar você copa a vida dela tênin vem pra cá bater no esse mago aqui a gente tem que matar os inimigos um pouquinho parecido para eles não ficarem enchendo o saco tirando os inimigos tipo golem que morreu e acabou me impedir de ressuscitar pronto esse aqui não ressuscita mais morre bom ai surpresa acabou vamos matar aqui embaixo agora na escada esse inimigo aqui inimigo chato não 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 olha só pode toda em m Tadinha dela, tadinha. Tadinha dela. Morreu. Agora é só exterminar esse inimigo aqui. Ai, meu Deus do céu. Pô, mas o Donalto não... Vou matar essa bruxa aqui, vai. Eu preciso ela pra não dar trabalho, não. Será que o fogo mata esse bicho aqui? Vamos lá. Quase. Meteor Strike. Vai tomar. Caramba, quatro de vida, mano. Vai lá, Canopus. Acaba com esse bicho aqui. Morreu. Cara. A Kátia caiu no chão, mas não tem problema. Terceiro... Mandar. Vamos ver os inimigos aqui. Beleza. Tem uma necromante aqui. Tem uns assassinos do canto aqui. Deixa eu ver as habilidades do golem. É, ele não tem a habilidade que eu tenho medo. Vou vir aqui com você. Tempestade. Tornado. Deadshot. Eu vou tirar tem... Eu vou tirar isso aqui. Colocar a habilidade... Ah, ela não usa isso aqui. Ela não consegue equipar. Beleza. Vamos embora. Boone of Swiftness. Vamos atrás desse malandrinho aqui na pedra aqui. Vamos atrás desse malandrinho aqui na pedra aqui. Eu quero pegar esse crítico e esse dano aqui, cara. Vamos lá. Canopus. Canopus vai ficar muito forte com esse crítico aqui. Do parry. Maravilha. Tô longe pra bufar golem, Spane. Que droga. Cara, o Canopus é o rei do parry, né? Ele deu dois parry no inimigo ali. Ele deu um parry de pedrada. E um parry no ataque. Vamos vir aqui com você. Pegar o MP na cima da montanhazinha ali. Velho, não tenho o que fazer, não. Tá escudada na menina que cai. Pronto. Pronto. Derrubar esse golem de uma vez. Tem que ser prioridade isso aqui. Agora é prioridade. Boa, morreu. Vamos pegar esse crítico agora aqui. Agora a gente vai fazer um estrago nos inimigos. Vamos lá atrás dos inimigos lá. Eu acho que dá pra dar pincer ataque nele. Morreu. Boa. Acabamos com o golem. Chega de golem. Vamos pegar isso aqui. Ruination. Não. Ah, vai matar. Boa, matou. MP. Dá pra dar curse em alguém? Não dá. Vamos só aguardar então. Vamos lá. Mas... Tchau, gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, hum, mais um Wisp Light Caramba, mano Tem uns esqueletos que eu vou te contar, cara É o Rambo O Rambo morreu e apareceu aqui como esqueleto Os bichos são extremamente resistentes Vamos pra cima dos inimigos ali, vai Vamos exorcizar esse cara aqui Essa assassina aqui Pronto Tirão na cara Vamos lá, canopinhos Não dá pra acertar ninguém daqui Obviamente Mas a gente vai pegar esses inimigos depois Eita porra, Kátia Caralho, Kátia Nossa Senhora Mataram a Kátia Mataram a Kátia, mano Ah, não merecia não, coitada É uma menina boa Não é boa ficar trazendo a Kátia, né Ela é... Ela é de raio, né Os caras tem vantagem contra ela É muito bom ficar trazendo ela Mas ela é forte Então eu trago Vou botar outro personagem no lugar dela Que tem ataque de vento Que seja forte Pra ela não ficar morrendo, coitada Cristina agora vai fazer um estrago Já tô até vendo Vamos ver aqui pegar o MP Vamos lá Eu tô com dano E eu tô com Gaia Tempest GG Metade da vida dos três Mas vou precisar esse bicho aqui Pegar o loot Reviver a menina E rezar pra ela não morrer de novo Pra ela não ser bombardeada por ataques Ataques extremamente poderosos Matei os dois Nossa, não foi dano Subestimei Superestimei o Canopus Isso é inteligência? Vamos pegar, vai Carta de inteligência Vamos lá Cura A Kátia mal reviveu Já apanhou É esse o padrão de excelência Que eu quero no meu jogo Vamos lá Tornado Buracão Buracão Quase que eu levei três Hmm Gaia Tempest de novo Vai matar todo mundo Giga Tempest Por que que eu confundo com Gaia Tempest toda hora? Ae, acabou Foi fácil essa luta hein Vamos ver como é que vai ser o quarto andar agora Tem sempre uma luta que dá trabalho Nunca é todas Talvez o chefão daqui seja difícil Seja um golem extremamente poderoso Que vai dar um trabalhão Eita Três dragões Ah, deixa eu ver se vocês tem Se vocês tem guardia unlock Não, não tem Mano Três dragões Ah, meu Deus do céu Tá, vambora Cadê o nosso dragão O Juna Tirar a Kátia Vai Cadê? Vamos botar alguém do vento Botar o nosso Nosso temido berserker O Zapan Tem nome de ator Ator De filme adulto Zapan é nome de ator De filme adulto Bolívia É isso Vambora Bolívia tem exorcismo Piramei Não, pera Ela tem o cajado de purificação Não precisa de Outras armas Não Usar a Fanta Com um guisame Eu poderia equipar Outro machado nele Deixa eu pensar aqui Pronto Vamos colocar o machado Que era do Canopus Vai Bem roubado Bora Puta Eu não vi se o Eu não vi se o Juna Tá com bônus em dragão Agora já era Ele pode estar com bônus Em fera Mano Eu sempre me esqueço Galera A gente sempre vai ter Esse problema Comigo Eu sempre esqueço Se o cara tá com bônus Correto É Tá com bônus em dragão Por sorte Tá Isso é Sorte Podia ter esquecido Conservar a MP Blá 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 Aquela palhaçada que sempre Vamos dar boom of swiftness O nosso berserk Aqui Nos apan Nos apan Regaçar os inimigos Vamos vir aqui Para a nossa Micromante Será que eu consigo derrubar Essa caveira? Já eu estou seguindo Já eu tô seguindo Não Qu Correu Pronto, já foi Um esqueletinho já foi Nossa senhora, uma pedrada Irmão, que pedrada Vamos lá, Zapan Bateu no inimigo errado Bateu no cara errado Se a gente der um dano bom O golem talvez caia lá no buraco Da gente gritar Mas eu acho que é impossível Vamos lá Não, ele nem cai Não Não sei que a gente conseguisse derrubar o desgraçado Mas não dá não Vou dar Curse nele, vai Eu devia ter usado a Curse antes Droga Meio que eu enchi a vida dele Sem querer Problema não Ele vai apanhar mais Então não tem problema não Donalto Exorcida o esqueletinho Nunca gostei Cara, nunca gostei tanto Mas eu tô gostando desse cajado que eu fiz Com poder de exorcizar Melhor cajado do jogo Esse cajado Tome Se eu puder ajudar pra derrubar o desgraçado Eu vou Esse cara não tem o... Ah, tomou stun Ele não tinha alternativa se não Ocorreu tomar stun Pegar o crítico aqui com o Canops Lembrando que quem voa Correu Caramba Quem voa não cai da beirada, né Quem voa não cai se não Quem voa não cai Quem voa não cai Ele não vai o primeiro canto aqui se bem que pelo meio seria melhor na minha opinião pensando bem eu vou matar uma cartinha de agilidade por que não matar esse cara aqui cura e tá todo mundo preso ali não os inimigos não conseguem passar por ali vai tomar o scattershot o o o o o o o eu não consigo dar folhinha para ele eu consigo da folhinha para não consigo droga o cara eles estão tudo preso ali a todo mundo engarrafado ali os inimigos ali eles não conseguem andar nossa senhora quase matei o dragão nunca dei tanto dano assim num bicho tá bem aqui zapam rola poliacs nossa senhora quase matou os dois dá para andar não dá para andar infelizmente vão ficar parado aqui engarrafando aqui o lugar aqui pra não deixar ninguém passar. Vamos lá. Espiral. Quase, hein? Quase, esqueletinho. Quase que você foi embora. Quase que você foi embora. Usou a droga do Dragon Scale dele. Não vai morrer nunca. Pronto. Tira esse debuff dela. Cura ela. Ih, curei até o dragão sem querer. Droga. Que problema não. Caramba, outra com meteoros. Vou matar esse dragão de raiva. Toma. Deixar de ser trouxa aí, ó. Pegar crítico aqui. Cara, não vai morrer. O bicho não morre. Beleza, dragão. Tá com a sua armadura aí roubada, né? Você vai ter que morrer, meu caro dragãozinho. Morreu. Morreu. Morreu também. Morreu também. Engraçado. Beleza. Agora é aquele negócio, né? Toma. Será que eu consigo derrubar esse inimigo daqui? Então, vim aqui. Vamos exorcizar o bicho aqui que tá quase levantando. Eu não sei se eu consigo derrubar o desgraçado daqui. É impossível, né? Talvez o Danny consiga. Ou ele vai andar e vai sair da posição. Tirar o debuff do Danny. Pronto, agora ele pode dar mais dano. Ah, GG, galera. Mighty Impact. Vou te derrubar, meu amigo. Tchau. 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 Agora é o final. Santuário de Vaza. Santuário é de Vaza porque a gente faz e vai embora, né? Ah, piada. Vem a Katia aqui. E guildas. Vou botar o guildas, vai. É um cavaleiro. Qual que é a espada que ele tá? Ele tá com a Gash... Grass Rower. Eu não sei ler, não. Eu nem sei o que vai ter no santuário. Espero que tenham dragões. Meu Deus, só tem gole. Eu sou um servo de Vaza, deusa da terra. Se quiser se tornar um oráculo, precisa enfrentar o desafio. Derrote-me e prove sua qualidade perante a deusa. Mesmo diálogo de sempre. Caramba. Nossa, esse aqui é bem straightforward, né? É bem reto. É... Vai pra cima e acabou. Vambora, mano. Porrada. Eu quero ganhar logo as habilidades. Dá pra dar Curse nesse bicho? Ou é melhor dar Curse... Vamos chugar a vida dele que eu quero, mano. Pronto. Me dá MP. Eu larguei o Dragun no grupo porque eu falei... Vai ter dragão. Só tem golem, mano. Vamos se bufar aqui. Com a areia e um blue. Eu não quero que o inimigo tenha... Vantagem de MP sobre a gente. Eu não quero que o inimigo tenha boundado. Eu não quero que o inimigo tenha... Poder Board. Vai ter parte do inimigo. Vai ter parte do inimigo. Vlah. Vamos. Hum, tiro Dano em área Melhor do que ficar batendo nesse golem e dando MP pra ele Eita Cara Aí, um stunado, maravilha, maravilha, stunado Olha só Eita 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 Beleza, o Gildas é muito forte E com essa habilidade de paralisar Melhor ainda Vou ter que usar o Canopus como uma espécie de arqueiro Nossa, quase matamos o bicho ali Eu não vou conseguir usar o Canopus como corpo a corpo não Ele vai atrapalhar os aliados ali Vou ter que voar pra algum lugar e usar ele de cima Um, 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 um Caramba, e agora? Pera aí Ah, tomou dano, beleza Pensei que eu fosse acertar um aliado ali no processo Fiquei com medo Fiquei com medo de atacar um amigo Beleza, dei dano em área aqui com o nosso Berserk Acertei um amiguinho, acertei, não tem problema A gente acerta os amigos aqui na briga Vamos brincar Vamos brincar pra frente Bufar os bonecos Caramba, mano Vou me bufar É melhor me bufar Porque ela dá dano de vento Chetão é pra contra vento É melhor me bufar Não, não tem problema Tome Não sei quem eu curo Vamos dar Major Heal aqui, vai Vai que precisa curar alguém Pra não tomar dano pesado Vamos vir aqui com Canopus Toma Boa Boa Meu Deus do céu O dano que esse chefão deu no grupo Cara, tem muita vida Esse chefe tem muita vida, cara Vamos vir aqui Vamos curar ela Próximo turno a gente bate nesse chefe aí Puros amiguinhos Rapaz Vamos ter problema agora Como é que a gente vai fazer isso aqui Duzentão Duzentão Toma Caramba, tomara que morra Exorcisa aqui Enquanto ainda pode Vamos vir do lado do tênin aqui Aí paralisamos ele Conseguimos tornar um chefão Vou acertar você Toma Ai cara Eu vou embora daqui Com essa mulher Pra ela não tomar na cara Vambora Zapan Infinity Toma Rapaz Tá quase morrendo Esse chefão Tá nova Agora é a vez dos esqueletinhos Olha isso, cara Tudo nela Acertou ela Morreu Caramba É, mano Ai, pensei que a gente fosse conseguir proteger ela Mas eu não conseguimos não Vamos lá Salamander nele O ponto de dano tem o Azelstam Pra bater nele Não dá dano Mas eu atirei mesmo assim A gente tá na vantagem Os fantasminhas não tão curando ele Os fantasminhas curassem ele A gente estaria com problema Mas a gente tá na vantagem Beleza Trezentão De vida De vida Droga Pensei que o RNG ia matar ele pra gente Será que é isso? Morreu Magnífico Você é um verdadeiro oráculo Eu te dou a revelação e o poder da deusa Agora já foram todos os templos, acredito eu, galera Eu acho que já foram todos os templos aqui, hein Armorcraft Olha, dá pra fazer armadura agora Vai dar pra fazer aqueles elmos e aquelas armaduras mais fortes que não dava pra fazer antes Oráculo Recebemos a marca de oráculo agora Vambora Vambora Uai Não tem como sair daqui, não? Não, não quero ter que lutar aqui de novo, não Pera aí Retreat Não quero ter que fazer uma luta de novo aqui Vamos dar withdraw Beleza Ah, olha só Voltou tudo de novo Vamos vir aqui em toque Caramba Voltou tudo de novo Ah, pode crer, galera As batalhas voltam mesmo Vamos ver aqui como é que ficou a marca de oráculo Deixa eu ver qual filha do Qual filha do Abuna merece Olha, xamã Xamã Dá pra usar três Xamãs usam magia elemental Deixa eu ver qual outro personagem pode ser xamã Hum, só as filhas do Abuna Nossa, mano A Cistina pode ser xamã, tá vendo? Só que ela vai ser só maga Vamos colocar a Sherry como xamã, vai Pronto, a Sherry agora é uma xamã Beleza O que ela pode usar? Ela pode usar Earthquake Que é a habilidade que ela ganhou E várias habilidades nível alto É isso Não tem mais muito o que fazer, não Ah, xamãs podem usar todos os elementos Acredito eu É Pode crer, eles podem usar todos os elementos Mano Deixa eu ver as passivas aqui Olha isso, cara Nature's Touch Adiciona dano pro próximo ataque elemental Vamos botar no lugar do Engulf Ela tem Blazing Resonance Ela tem Habilidade de Terra Vamos tirar o Craigfall Vamos colocar Essa Tirar o Craigfall, não Putz, vamos ter que tirar o Craigfall Acho que eu vou tirar esse negócio de cajado aqui Revelo o Estado Nossa, isso aqui parece ser bom Essa passiva aqui Vamos colocar Teluric Que é a da Terra E ela vai ser melee Ela vai ser da porradaria Essa xamã aqui Ela vai pra frente É claro que ela não vai tancar E não vai ser Super forte Nem nada Mas eu pretendo usar ela Na linha de frente E ela pode equipar livro, né Pronto Coloca um livro e um escudo No braço dela Aí sim, mano Quem mais pode ser xamã A outra filha dele A Seria Pode ser uma xamã também Mas eu prefiro ela como guerreira Sinceramente E é isso, mano Agora a gente pode farmar infinitamente as fortalezas Fazendo as coisas que tem pra fazer aqui Vamos vir aqui em Barnícia Na real, vamos no castelo Que a gente fez a missão Acho que é Coritane A gente pegou a missão com o velho Não, não tem cinemática, não Pensei que fosse ter uma cinemática com o velho Com ele explicando coisas pra gente Mas não tem nada, não Bom, então tá liberado o farm Nessas fortalezas aqui A gente pode refazê-las Farmar E conseguir mais coisa lá dentro Itens e tudo mais Vamos só ver o que tem na loja aqui Dá pra craftar de armadura aqui Ah, o elmo Damasco mais dois Olha só Esse Wyrm Scale é o elmo que tava faltando Dá pra fazer full armadura de dragão agora Deixa eu ver damasco Vou craftar pra todo mundo Só todo mundo agora tem damasco Deixa eu ver peitoral aqui Aqui Wyrm Scale dá pra fazer, ó Damasco male Caramba, mano Ih, não caiu O que mais? Luva Wyrm Scale lives Archeanos Ah, não liberou mais Ó, armor craft Damasco leggings Mais um GG, mano É isso, galera Eu vou encerrar por aqui Eu vou dar uma farmada em off Talvez eu dê o intervalo desse jogo, tá? Pra gente poder voltar com força total E fazer Palace of the Dead, hein? Fiquem ligados aí no canal Pra mais informações aí que eu vou tá soltando, beleza? Tchau Tchau